É, pessoal, não tem sido nada fácil nesses últimos dias, quantas perdas reparáveis, luto na televisão brasileira, luto na Globo, morre querido e consagrado artista de grandes sucessos, muitos anos de carreira, vocês vão conferir com todos os detalhes nesse vídeo e muito mais, mas antes, peço que deixe o seu like para fortalecimento do canal, se inscrevam, ative o sininho da notificação, tá, para não perder os próximos vídeos. Pessoal, difícil essa notícia que chegou e pegou todos de surpresa, a televisão chora devido a essa perda irreparável. Como vocês sabem, nesses últimos dias não tem sido fácil. Temos perdido várias pessoas maravilhosas, pessoas extraordinárias que marcaram a televisão brasileira. Como vocês sabem, pessoal, Fausto Silva passou por momentos delicados na sua vida. Fausto fez transplante de coração, logo em seguida precisou fazer transplante, né, fazer um procedimento nos rins. Ele passou momentos delicados, o qual o Brasil orou e orou em peso por ele, para que ele se recuperasse de uma forma especial. Porém, Fausto acabou se recuperando após os tratamentos e as cirurgias, porém o seu querido parceiro de longa data, de uma vida inteira, se foi. O apresentador lamentou e chorou muito a perda do querido e consagrado músico e compositor Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, que morreu aos 86 anos de idade da madrugada dessa segunda-feira, segundo familiares. O querido músico estava internado, havia cerca de 10 dias, no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, onde se recuperava de um infarto. Caçulinha se tornou nacionalmente conhecido por suas participações no Domingão do Faustão, ao produzir a trilha sonora do programa ao vivo por mais de 20 anos. Também comandava a banda que abria e fechava os intervalos do programa Teatral Sai de Baixo. De acordo com familiares, o velório será na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, das 11h às 3h da tarde. O sepultamento está marcado para as 16h no mesmo local. Natural de São Paulo, Caçulinha nasceu em 1938, em uma família musical. O pai dele, Mariano de Silva, foi um grande compositor sertanejo, que fez sucesso no interior de São Paulo, principalmente em Piracicaba, junto do irmão Caçula, de quem Caçulinha herdou o nome artístico. Formou a primeira dupla sertaneja a gravar disco no Brasil. Aos oito anos, já era uma criança prodígio que tocava acordeão, que exibia uma habilidade rara, um ouvido absoluto. Era um grande astro, sem sombra de dúvidas, da televisão brasileira. Ele era capaz de identificar ou recriar qualquer nota musical, mesmo sem ter tom de referência. Familiares contam que ele reproduzia na sanfona qualquer música que o pai e o tio cantarolavam. Fausto Silva acabou lamentando muito a morte do querido companheiro Caçulinha, que por mais de 20 anos fez parte do seu programa. Fica aqui também a nossa homenagem a este grande astro da televisão brasileira, Caçulinha. Eu tenho certeza que vocês se lembram dele se foi aos 86 anos de idade, cantor e compositor Caçulinha, que fez muita parceria com o Faustão. Pessoal, é isso aí. Que Deus venha confortar os corações nesse momento de luto de todos os familiares pela triste perda do querido e consagrado cantor e compositor musicista Caçulinha, que por muitos anos fez parte do programa do Faustão.